Olá, tudo bem? Eu sou Lorena Jordão e venho trazendo para vocês mais um vídeo por aqui para o meu canal. Eu vou falar hoje sobre algumas reflexões sobre o tema o corpo. Quando a gente fala sobre o corpo, a gente está pensando no corpo físico, se está pensando que você é bonita ou não, se é gorda, se é magra, não, nada disso. Minhas reflexões são puramente filosóficas. Eu tenho um livro chamado O Corpo, da Christine Greiner, e nele eu tirei algumas partes para falar para vocês e tratar desse corpo no viés filosófico. Então, segundo o livro, o corpo vem do latim, que significa que vem do corpus ou corpores, da mesma família de corpulência e incorporar, ou seja, estava ligado ao corpo morto e em oposição à alma. No entanto, no antigo dicionário iraniano, vemos a raiz da palavra que para eles não tem separação, como a proposta dos gregos, que Soma era o corpo e Demas era o corpo vivo, certo? Então, o que a gente nota aqui? Que para algumas culturas, corpo com vida, com alma, não tem separação. Mas para outras, a gente tem a questão do corpo e espírito de forma bem separada, bem cartesiana. E é notório saber que esse tema está ressurgindo depois do século XX. Começaram a vir muitas pesquisas acerca do tema. Tudo isso voltou a surgir, entrar em discussão. E o que isso tudo tem a ver? Ah, antes de falar isso, eu queria falar sobre o Fescher. Eu escrevi o nome dele aqui embaixo, F-E-H-E-R. Fescher. Ele tem uma coleção que se chama Fragmentos da História do Corpo Humano e ele propõe três eixos de análise. O primeiro seria o vertical, a relação entre o nós, o nosso corpo, com a divindade. Então, é um estudo que seria entre o corpo divino, a divindade e o corpo nosso. O segundo discute as relações do corpo com as emoções. E o terceiro, com os órgãos vitais. E o que isso tudo que eu estou falando de filosofia tem a ver com dança? Bem, tem a ver para a gente enxergar que a forma, para a gente perceber que a forma que a gente enxerga o corpo, através das metáforas, corpo vivo, corpo morto, tudo isso não surgiu do nada. Assim, pá, apareceu. Claro que não. Isso tudo foram influências filosóficas e estudos feitos muito tempo atrás que nos influenciam até hoje. Então, tudo aquilo que a gente sabe e a gente acha como o correto, como a verdade a respeito do corpo, sobre o tema, o corpo, vieram de estudos muito antigos e filosóficos. Então, o que eu quero compartilhar para vocês hoje é, na verdade, filosofar um pouquinho acerca do corpo como uma manifestação, como um corpo que ele tenha vida, que ele consiga se expressar. É um corpo que, na dança, ele possa ter potencialidade de expressão na dança. Ele é corpo como uma manifestação das emoções. Isso levando para outras linhas, por exemplo, eu posso pegar esse corpo, como é que eu faço, primeiramente, como é que eu faço com que um corpo que nunca dançou, um corpo que está cheio de sequelas, um corpo, não só sequelas podem ser físicas ou não, mas emocionais que carregam em si um andar mais carregado, uma forma de se relacionar o corpo de forma difícil, de forma mais carregada. Como é que eu posso pegar esse corpo e fazer com que ele se manifeste de uma forma diferente? Como é que eu posso fazer, como professora de dança, com que potencializar aquele corpo para a expressão das suas emoções? Que isso é totalmente pessoal, né? Através de outros estudos. Então, eu pego técnicas de dança criativa, dança contemporânea, dança moderna, até mesmo teatro, que vai somar, que vai fazer com que esse corpo vire em um corpo morto, ele tome vida. Então, através de outras técnicas, a gente pode fazer com que esse corpo que está no dia a dia, que muitas vezes a gente está totalmente esquecida, né? A gente esquece que tem até um corpo, tantas vezes a gente fica assim, com a coluna para baixo, a gente esquece de elevar, né? Por conta do cansaço, por conta do dia a dia, a gente esquece de sorrir, a gente esquece, às vezes, até de olhar. Como que a gente pode fazer isso? Através de outras técnicas, de outras danças, de outras modalidades e levar isso para um outro campo que pode ser altamente, altamente terapêutico. Colocar essas técnicas de corpo na dança do ventre pode ser altamente terapêutico. Então, a gente pode teatralizar, né? Pode usar todas essas técnicas e teatralizar esse corpo, né? E também pode ser, usar pelo campo, pelo viés terapêutico. Na dança do ventre sagrada, né? A gente pode assumir esse corpo, né? Com um papel expressivo, que carrega consigo a sacralidade. Então, ele, além de ser um corpo que vai expressar, né? As emoções internas, ele vai carregar consigo a sacralidade. Ele se torna uma materialização do divino. Ele é a divindade encarnada. Isso é um papo altamente filosófico, tá? E eu estou trazendo aqui para a gente só discutir, porque depois que eu li esse livro, né? Eu tenho estudado muito. Eu falei, caraca, eu preciso compartilhar isso com vocês. Então, é... Essa é a minha... É o meu pensamento. Essa é a minha filosofia, né? Trazer outros conhecimentos, né? Seja aspecto filosófico, como eu estou trazendo aqui para vocês, né? Para a gente poder pensar, refletir a questão do corpo. Como também trazer técnicas de outras modalidades e somar para que a gente possa criar, potencializar, né? Na verdade, a manifestação do corpo como forma de expressão, né? É muito... Muitas vezes, a gente, pelo dia a dia, a gente carrega marcas de expressão, fica muito sério, né? E... Pelos próprios problemas. E todo esse conhecimento, né? Teórico e prático das danças e da filosofia, podem ajudar a melhorar essa expressividade física, corporal e facial. Então, eu tenho alguns exercícios, né? Que facilitam a essa questão da expressão, principalmente a expressão física, corporal, né? Através de vários exercícios que eu proponho. Mas não vai se ficar para esse vídeo, não. Então, no próximo vídeo, você vai ver como é que eu trabalho, né? Essa questão da dança de forma prática, tá? Então, se você quiser, se você se interessou, aguarde até o próximo vídeo, ok? Um beijo. Tchau, tchau.